7h40, vamos em frente, falta 4. Depois de 10 dias, Ratinho Júnior reassume a cadeira do Palácio Iguaçu. O governador participou de uma missão oficial comercial nos Estados Unidos e em Portugal. Durante sua viagem ao exterior, o chefe do Executivo Estadual integrou uma comitiva que cumpriu agendas com autoridades públicas, empresários e lideranças dos dois países. O objetivo foi apresentar os potenciais econômicos do Estado a investidores e também parceiros comerciais. Nos Estados Unidos, o governador esteve com representantes do Banco Mundial, o Bank of America e do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Além disso, Ratinho Júnior se reuniu com empresários norte-americanos durante o Paraná Day, um evento realizado em parceria com o Banco BTG Pactual para apresentar potencialidades do Estado, principalmente em áreas de infraestrutura e turismo. Ao longo da viagem, o governador fez questão de destacar os projetos que estão sendo desenvolvidos pelo Paraná. Nós temos hoje o maior volume de investimentos em infraestrutura do país. Hoje o Paraná tem mais obras de grande porte para o Estado de São Paulo. Fruto do trabalho que nós fizemos no início do nosso primeiro mandato, nós criamos um negócio chamado Banco de Projetos. Eu peguei 280 milhões do BID, que nós tínhamos, a disposição, uma negociação com o BID, e era para fazer obra, na verdade, podia fazer o que a gente quisesse, dentro daquilo que estava formalizado. Mas a gente colocou tudo em projeto. Então a gente montou uma carteira de projetos de infraestrutura muito grande. Nós estamos hoje com muitas obras acontecendo, e hoje nós temos um ativo de 8 bilhões em projetos prontos. Agora tem que passar o dinheiro. Já em Portugal, além de cumprir uma agenda de compromissos com empresários, o governador também visitou a Câmara Municipal de Lisboa e se encontrou com o embaixador brasileiro no país. Durante a viagem de Ratinho Júnior ao exterior, quem ficou à frente do Palácio Iguaçu interinamente foi o vice Darcy Piano. Agora 7h42.